Oi minha gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tô chegando pra fazer esse vídeo meio tarde aqui, porque eu estava no hospital com o Dudu. Dudu, vou fazer alguns exames de rotina e deu uma pequena alteração na ureia e na criatina, né? Aí a médica passou mais alguns exames pra ele fazer, essa semana a gente vai fazer, que isso aí em Deus não vai dar mais nada. Essa alteração deve ter sido só um erro ali de cálculo, né? Vamos correr atrás de fazer exames aí, periódicos, pra manter a nossa saúde em dia, né? O intuito desse vídeo hoje que eu mostro pra vocês é a ASMR. Comprinha. Ai, gente, eu asguei. Eu ia fazer um negócio aqui, tipo as blogueiras. As comprinhas, minha gente. Eu comprei espelho, comprei papel de parede, comprei torneira, sim. Comprei outra torneira lá pro banheiro, porque aquela outra eu tinha que fazer uma adaptação e a peça pra colocar ficou meio esquisita, não gostei não. E sem contar que eu mudei todo o estilo da decoração e eu acabei colocando a torneira que eu tinha comprado pra vender e comprei outra pra colocar no lugar. Eu comprei uma igualzinha que eu já tenho aqui em casa, olha só. Vou começar por ela. Esta torneira, ela tem uma qualidade muito boa. A minha já tem uns três anos que tá no banheiro, não desbotou. A única coisa que aconteceu com ela é que não pode passar bombrilho e eu passei. Aí ela oxidou só as pontinhas aqui, ó. Mas no mais ela tá perfeita. Deixa eu abrir aqui junto com vocês pra mostrar que torneira linda. Ela tem um pescoço alto, ó. Então a minha cuba lá é de sobrepó, então não vai ter mais esse empecilho. E a outra lá, gente, ficou assim na pia, ó. Esse espaço aqui, ó. Então não deu nada certo. Oi, amor. Você quer o quê? Você quer queijo? Nem come queijo. Você tá vendo no desenho. Pois é. Aí a outra tinha ficado muito pequena, gente. Aí não deu certo, não. Mas deixa eu... Vou tentar abrir aqui. Era bom uma tesoura, Carla. Carla não quer levantar pra pegar uma tesoura. Tá uma chuva lá fora. Vocês estão escutando aí o barulhinho, né? Olha só, gente, que torneira linda. Tá vendo? A minha é quadrada. Essa aqui parece muito a minha, só que a minha é quadrada, a do banheiro. E essa daqui é redonda. Mas é o mesmo design, o mesmo sistema de fecho. Aqui a duchinha, a mesma coisa. Essa parte aqui é idêntica. Só essa parte aqui que não, porque é redonda. Muito linda, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Foi comprado no Mercado Livre, tá, gente? Olha só. Arandela. Vou abrir a outra. São todas iguais. É de plástico, mas é a coisa mais linda dessa outra, gente. Olha só que coisinha mais linda. Eu tô apaixonada nela. Aqui vai colocar uma lâmpada. Ela fica assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Eu tava comentando com as meninas que se eu tivesse condições monetárias pra colocar um ripado de PVC desse aqui na frente da casa, naquela fachada toda, eu colocaria só pra ver essa bichinha assim, pendurada no ripado. Olha como fica linda. Mas, eu já tenho uma ideia. A gente pode muito bem colocar um papel de parede desse mais baratinho, que imita ripado. Eu vi uns lindos no Mercado Livre. Eu vou ver quanto é que fica pra eu colocar. Então, eu achei assim, ó. Um tesourinho. Aqui, ela é acrílico, transparente, e ela é toda de plástico. Por que que eu escolhi de plástico? Porque, além de ser mais barata, ela com o tempo não sofre corrosão, né, minha gente? Então, assim, o custo-benefício dela é muito melhor. Aqui não é vidro, não corre o risco de quebrar com facilidade. Então, eu amei essa arandela aqui. Lá no Mercado Livre, ela tem na cor branca e na cor preta. Eu decidi pegar na cor preta, que eu acho que vai sobressair e vai ficar melhor. E eu vou deixar a inspiração passando aí pra vocês verem, né, como é que é o estilo dela. Eu amo, porque é um estilo mais neoclássico, né, que é a minha pegada mais neoclássica. Eu acho que fica linda. Então, eu comprei uma, duas, três. Duas lá pra porta de entrada. Uma vai ficar de um lado, a outra vai ficar do outro. E essa daqui vai ficar lá no fundo da garagem, acima da janela. Então, eu vou colocar aqui. O espelho, gente, que eu comprei é dessa inspiração que tá passando aí agora pra vocês. Fui buscar lá no Mercado Livre. Paguei R$ 76,00 no espelho. Não paguei frete. Ficou com um preço muito maravilhoso. Ele é de R$ 50,00 por R$ 60,00, o tamanho da moldura. Ele é um espelho adinê orgânico. Mas eu já levei lá pra casa de bairro domingo pra eu ver se ia ficar legal lá no banheiro. E ficou top demais. Eu vou deixar a inspiração passando aí pra vocês verem. É muito bonito. Gostei muito. O acabamento dele é muito bom. Ele é super levinho. Então, não vai ter empecilho de colocar ele lá no parafuso. E eu ter medo de cair e quebrar. Porque ele é extremamente leve. Outra coisa que eu comprei pra fazer a transformação no banheiro. Vem até a espátula junto, ó. É um papel de parede. Primeiro eu fiz toda a montagem, né? Porque eu sou dessas. Eu fui lá no Pinterest. Busquei referências de modelo. De banheiro. Neoclássico e tal. Achei vários. Um mais lindo que o outro, gente. Você fica assim, ó. De boca aberta. Um mais lindo que o outro. Porém, eu achei um que ficou, assim, mais ao meu alcance. E eu aproveitei pra fazer essa montagem aí pra vocês. Já vou começar a dar o spoiler pra vocês aí. E olha só. O papel de parede chegou. Olha que lindo, gente. Ele é muito, muito, muito lindo, ó. E ele é grosso. Eu gostei muito dele porque ele é grosso. Não é um papel de parede fino. Então, eu não vou ter dor de cabeça na hora da instalação. Então, eu vou colocar lá no banheiro. Ele é lavável, Carminha? É assim. A gente fala papel de parede porque a gente tem costume de dizer tudo papel, papel, papel. Mas isso aqui não é papel. É um plástico adesivo de alta resistência que já é indicado mesmo pra área molhada. Lá no site diz que você pode colocar no quarto, na sala, cozinha, banheiro, decoração infantil. Ó, e eu vou colocar ele com o chiplet que eu vou fazer lá no banheiro. Eu achei a coisa mais linda. Linda, linda, linda. Esse aqui é lá do Mercado Livre. Ele é um pouco salgadinho, o papel, porque ele tem uma qualidade melhor. Eu optei por pegar um papel de uma qualidade melhor pra não ter dor de cabeça depois na hora que eu for instalar trocar chico por Francisco, né, minha gente? Então, eu comprei cinco rolos dele. Espero que dê pra fazer o que eu tô planejando lá no banheiro. E ele tem uma qualidade muito boa. Também comprei lá no Mercado Livre. O material pra eu fazer o chiplet que vai tá aparecendo aí agora pra vocês verem é esse daqui. Só que esse daqui eu comprei no site da Shein. Muito, muito, muito mais barato. Três anos-luz de diferença. Porque em outros sites, inclusive até no Mercado Livre, o metro tá custando... Desse daqui, que é de dez centímetros a largura, tá custando quarenta e um reais. Ó, metro! Então, eu fui no site da Shein, vi se tinha lá o EVA e a espessura bem parecida com os que tá vendendo aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver, gente. Eu vou tentar mostrar pra vocês a espessura, ó. Aqui, tá vendo? Ele é um EVA até grosso, tem uma cola bem resistente. Então, eu resolvi pegar esse aqui que eu paguei dez metros. Eu paguei apenas trinta e nove, noventa. Então, eu comprei no total de trinta metros. Porque eu quero que sobra um pouquinho pra eu fazer o chiplet também na sala. Porque eu já mudei tudo daquele negócio lá. Não sei se você não desconta. Não dá, não. Aí, a gente vai ver outras decorações, né? Então, já chegou esse material. Eu comprei três. O outro tá ali de baixo, mas não precisa pegar os três. Esse aqui é do site da Shein, gente. Eu gostei demais, porque, assim, foi uma economia muito grande. Pensa aí, eu pagar quarenta e três reais em cada metro de EVA ia ficar os olhos da fuça, né? Então, assim, eu achei que dava pra poder pegar uma alternativa de qualidade e mais barata. E eu, graças a Deus, consegui. E eu tô muito satisfeita com o resultado, né? Do material que chegou. Vamos ver na hora da instalação. Mas é que requer, né? Uma cola também. Pode ser a cola de contato. Ou como pode ser, igual eu fiz aqui em casa, né? Que eu usei a super cola pra colocar. Fui aplicando a super cola atrás e fui colando pra ter uma resistência maior. Tanto que já tem dois anos que tá lá no banheiro. Vocês acompanharam aqui no canal, vocês viram. Então, já tem dois anos, gente. Então, eu tô super satisfeita. Não saiu. Pintei com tinta lavável também pra poder lavar. Tá lá, ó. Do mesmo jeito. Então, os vídeos de comprinha foram esses aqui, minha gente. Ah, deixa eu falar. O papel de parede veio, né? Com a espátula. Deixa eu ver se veio mais alguma coisa. Se eu não me engano, eles falaram que vinha com estilete. Não, não veio, não. Aí veio com essa espátula pra instalação. E eu tô extremamente feliz com o resultado, gente. O box também já tá lá no lugar, né? Graças a Deus. E é só agora correr atrás pra poder fazer todas essas transformações. Mas fazer devagar também, né? Pra gente não enfiar os pés pelas mãos. Porque eu não quero ficar mudando o tempo todo de decoração lá. Até porque, né? Eu quero construir a minha casa e tudo que eu puder economizar pra eu poder fazer a minha casa, eu vou praticar o máximo de economia possível na decoração dessa casa de bairro, tá, gente? Então, assim, o que vocês vão ver de transformação lá não vai ser aquelas transformações. Mudar totalmente. Já mudei ela totalmente, né? Agora na fase da obra mesmo. Mas em questão de decoração não vai ter aquela popopopou de coisa, não. Vai ter o popopou, popopou, sabe? Não vai ter aquela coisa toda, não. Mas eu tô muito satisfeita, né? Que as minhas ideias eu tô conseguindo encontrar tudo que eu pesquisei, tudo que eu corri atrás. Eu pesquisei as coisas e consegui achar coisas similares. E vamos ver na hora da execução como é que vai ser, como é que vai ficar, como é que vai se comportar. Então é isso aí, gente. Gente, o vídeo de hoje de comprinhas foi esse daqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se eu vou fazer o possível pra colocar o link, tá? De todos eles lá na descrição do vídeo. Então eu peço que vocês leiam a descrição e se não tiver todas as descrições lá, pode falar, Carla, você esqueceu de tal. Não garanto colocar na descrição hoje porque eu ainda tenho que procurar lá certinho o link, colocar, copiar tudo, tá? Mas eu vou colocando mediante, eu vou achando os links. Então é isso aí, gente. Muito obrigada por assistir esse vídeo, né? Tô muito empolgada com essa nova fase de transformações, né? Da casa. A pintura ficou linda, a casa ficou com a sensação de mais amplitude. Gostei muito do resultado que ela ficou, né? E o rapaz tá lá agora terminando de mexer na parte da garagem, né? Daquela cobertura que a gente fez porque eu falei pra vocês que tinha que passar um pedacinho de muro lá ainda pra poder finalizar. Então é isso aí, gente. A gente vai... Vai aos poucos a gente vai fazendo as coisas, né? Então eu agradeço o carinho de vocês, a paciência por falta de vídeo aqui no canal. Não tava tendo como postar vídeo aqui no canal. Não tinha conteúdo. Quando eu postava outra coisa diferente, né? Eu sentia que as meninas não queriam ver aquilo, queriam ver outra coisa. Então eu optei por respeitar essa parte de vocês quererem ver a obra da casa, né? E depois a gente vai misturando os assuntos como eu já falei pra vocês. Aqui a gente vai misturando. Tem umas roupinhas também da Shein que eu comprei e eu quero compartilhar aqui com vocês que eu... Da outra vez que eu postei vocês gostaram muito. Então eu fiz umas comprinhas também lá na Shein, né? Esperei chegar, as coisas já chegaram. Falta só umas três pecinhas pra chegar. Aproveitei as promoções de 1 do 1, de 2 do 2 e agora 3 do 3, né? Que foi dois vestidos que eu comprei. E assim... Eu quero saber se vocês querem ver e tal. Eu tô falando que eu vou postar aqui, mas eu nem sei, né? Se vocês vão querer ver. Então é isso aí, minha gente. Os vídeos de comprinhas foram esses aqui. Eu tô muito perfeita, principalmente com a qualidade desse daqui. Achei entrega mesmo, viu? Então, beijo. O queijo. Fazer como a Biba Galhães. O queijo. e até o próximo vídeo, meu povo. Tchau, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!